Item de número 1, processo 48.500.000.276.2017.30. Trata-se da prorrogação, até 31 de outubro de 2017, das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição de 2016 da cooperativa energética COCAL, COPER-COCAL, homologadas pela resolução homologatória 2138-2016. Relatou o diretor Tiago de Basco Correia, que em virtude de sua ausência, o voto será lido pelo diretor José Jirosa Júnior. Eu acho que é importante ler o item 13 e o 14, porque aqui fala de valores, então é diferente das outras. Depois eu leio o dispositivo. Então, no item 13, o valor da CDE a ser repassado pela CCE para a Cooper-COCAL na competência de setembro de 2017 será de R$ 44.780,82. E o valor da CDE para o mês de outubro e o PROINFA para o mês de novembro será de R$ 205.871,93 e R$ 53.224,87, respectivamente. Então, diante do exposto, do que consta o processo, o diretor Tiago vota pela emissão da resolução homologatória com a minuta anexa a fim de prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da Cooper-COCAL no sistema da resolução homologatória de 2.138, de 27 de novembro de 2016, alterar pela resolução homologatória de 2.214, de 28 de março de 2017, prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e do PROINFA definida na resolução 2.138, de 27 de novembro de 2016, fixando as cotas mensais para as competências de outubro e novembro de 2017, respectivamente. E homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela CCE a Cooper-COCAL, de modo a custear os descontos retirados na estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da cooperativa energética COCAL, COPER-COCAL, nos termos da resolução homologatória de 2.138, de 27 de setembro de 2016, alterada pela resolução homologatória de 2.214, de 28 de março de 2017. Também por prorrogar a competência das cotas anuais CDE e PROINFA, definidas na resolução homologatória já mencionada, 2.138, fixando as cotas mensais das competências de outubro e novembro de 2017, respectivamente, nos valores já mencionados pelo relator. Também homologar o valor mensal de recurso da CDE, a ser repassado pela CCE, a COPER-COCAL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo.